Novilã News, resumo de novelas Flor do Caribe, capítulo 15, quarta-feira, 16 de setembro Esther diz ao Beto que ainda ama Cassiano Cassiano consegue resgatar Duque Hélio visita o pai na cadeia Esther se recorda de quando Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso algo acontecesse com ele Thaís incentiva Esther a ficar com Alberto Veridiana conta para Dardá e Lino que sua mãe trabalhou na casa de Dionísio mas não revela o motivo de ter ido embora Cassiano escreve cartas para Esther Samuca chama por seu pai